E aí, voltamos com mais Total War 3 Kingdoms. É, nós temos uns caras enchendo o nosso saco aqui, galera. O território do Gong Du, que é o nosso inimigo, ele se estende até aqui pra baixo. Aqui do lado já são as tribos Naman. Se eu tomar esse território aqui dele, dele acaba, né? Esse maluco saqueando aqui vai embora, não é? Deixa eu ver. Esse cara vai embora, não? Filho da mãe, cara. Beleza, vamos manter ele aqui no cantão do mapa. Cadê o Lubu? Lubu ataca essa mulher aqui. Pronto, acabou. Já era, acabou. Agora eu só vou... Rapaz, escultor de Jade, me dá. Escultor de Jade eu vou querer. Eu acho que eu... Eu não posso me livrar do exército do Lubu agora. Eu vou vim cá. Vou vim cá pra cá, pra esse lugar aqui. Deixa eu ver, eu posso ruxar? Eu posso ruxar. Eu vou exterminar esses dois aqui que ficaram faltando e ajudar na limpa desse mapa aqui. E aí, gordão? Seu pôr de nível, né? Chama da Fênix. Aplica. Vamos pegar alguma coisa boa pra você. Um xamã, pronto. Pra você capturar os outros depois da batalha. Aqui, cara. Ação de guerrilha. Menos alcance. Tá bom, vamos ficar... Vamos ficar escondido aqui. Ou eu ataco de uma vez, hein? Eu ataco de uma vez? Esse cara aqui tem um exército merda. A guarnição é nível... Ih, não dá pra atacar de uma vez, não. Cadê o Donjo? O gordão. Derrota a cirrada. Acho que dá pra matar mais um pouquinho de fome. No campo de batalha, a gente vence esses inimigos aqui. Cadê o exército do Yan Baihu? Eu acho que eu posso tomar esse lugar aqui. É meu. É meu. Já toma aqui. Deixa ele sem terras pra poder voltar. Porque a gente acaba... Proibindo ele de andar por aí. Puta merda. Yan Baihu tá machucado. Ah não, tá vivo. Quer dizer que ele fosse se machucar por causa da tentativa de assassinato. Vamos dar upgrade aqui. Pronto. Que merda. Não consegui dar upgrade pra cidade. Beleza. Esse cara vai tentar atacar? Cara, revolta não é igual... As revoltas não são iguais aos exércitos de facção, né? Eles tendem a ser mais covardes. Eles não atacam tão fácil, não. Vamos vir pra cá. A gente vai pegar muita terra do Sal Sal antes de atacar diretamente a capital dele. E a capital do Sansei. Olha. Pera aí. Vamos pegar isso aqui. Pronto. Tá desocupado aqui. Esse lugar... Ah, tá desocupado, galera. É nosso. Beleza. A capital dele é bem aqui. Olha só. Bem aqui a capital do cara. E o exército dele parou bem aqui. Olha só. Será que eu venço uma batalha contra esses caras? Deixa eu ver os itens desse maluco aqui. Tem uma espada boa. Tem uma armadura boa aqui. Ahn... Um cavalo bom. Esse aqui. Acho que eu vou colocar isso aqui nele. Pronto. Não, pera aí. Isso aqui diminuiu a... Diminuiu o status dele, que é comandante. Vou colocar isso aqui. Moral ao comandar. Beleza. Ahn... O que que eu pego aqui? Moral ao comandar é sempre bom. Vou pegar isso aqui. Ahn... Não tem como enfrentar esse cara, acredito eu. O inimigo que tá ali. Vamos pegar um cavalo com perspicácia. Beleza. Vamos pegar isso aqui, que é melhor. Acessório é pegar um arco comum, vai. Vou te dar o melhor arco não, porque você parece muito ruim. Olha. Feitar esse maluco aqui... Ele é nível 2, o outro cara é nível 4. As unidades dele são merda. Eu acho que a gente consegue, hein. Derrota corajosa? Será? Nossa, a gente perde pra esse cara. Vamos salvar. Eu acho que não, hein. Vamos lá. Caramba, tá escuro, hein. Pera, isso é... Nossa! Isso é a sombra da montanha, cara. Eu não tinha ideia. Vamos vim pra cá. Caramba, velho. Vamos vim pra cá. Vamos ficar safe aqui. Eu tenho formação de círculo. Eu posso fazer aqui. Faz aqui. Faz aqui. Formação de círculo aqui. Formação... Pera aí. Ô, droga. Pera aí. Vou ficar bem safezão, mano. Bota nossos arqueiros aqui no meio. Nossos balestreiros, né. Bota uma formação de círculo aqui. Espadachinha aqui. E aqui. GG. Eu acho que eu consigo tancar a cavalaria dele. Formação de círculo é anti-cavalaria, se eu não me engano. Eu se bloqueio contra o projeto. Evasão, resistência investida. É mais forte do que... É tão forte quanto... Quanto a muralha de lança. A diferença é que ela... Resiste à cavalaria de todos os flancos, né. A cavalaria não vai conseguir me atacar de todos os flancos com essa formação aqui. Fica mais reto aqui. Eu não vou sair de perto do meu exército. Vamos lá, Xiaoyuan. Cadê você, doido? Cadê? Cadê? Vai vir pra cima ou não, maluco? Puta merda. Vai vir pra cima ou não? Ah, não. Tá de palhaçada, né. Vamos vir aqui com essa mulher aqui? Vamos ver se a gente pode dar umas flechadas aqui. Dar umas flechadas nos Xiaoyuan. Foda que a gente não enxerga, né. Tá tudo... Vamos lá. Vamos acertar uma flechada nele. Até eles virem pra cima da gente. Toma. Não dá dano. Não pega? Não pega no cara? Tá pegando. Tá perdendo vida, ele. Nossa, acabou. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Eles tão vindo. Corre, 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 corre. Mamãe. Essa cavalaria é o que me preocupa, cara. É a única coisa que me preocupa. Esse tigre e leopardo aqui é a única coisa que me preocupa. O resto me preocupa, não. Eu acho que eu posso duelar com aquele cara ali. Não quer duelar. Eu tenho mais armadura que ele, mano. Eu acho que um duelo com ele dá certo. Vamos tomar tudo flechada. Mete tiro. Já mata tudo aqui com os balestreiros. Você duela ou não, doido? Não. Chá hui guã vai matar. Sufocante. Eu não consigo duelar com ele, não. Não é possível. Nove. Cinco. Caramba, eu não consigo duelar com ele, não. Agora que eu tô vendo. Vamos atirar nas milícias de arqueiro que estão lá do outro lado. Vamos atacar esses caras aqui. Vamos atacar esses caras aqui. Mata aqui. Ué, olha os caras. Vou atacar pelas costas aqui. Vai dar super certo. Milícia de jito é fraca. Não pode deixar ficar lutando, não. Já humilha logo. O príncipe. Já vou usar essa mulher aqui. Tá matando ali. Pronto. Ataca a cavalaria de leopardo agora. GG. GG. Vamos atacar os dois caras aqui. Vamos atacar os dois caras aqui. Hum, chargeou. Charjaram justamente quem não deveria ter sido chargeado aqui. Ah lá, funciona, galera, a formação. Funciona perfeitamente. Boa. Vou duelar com você, maluco. Talvez eu perca, mas vou aceitar. Ataca, cacete. Ataca esse cara. Eu tenho mais dano do que ele, impressão minha. Não, ele tem mais dano do que eu. Tá fugindo a cavalaria. Tem que fazer fugir. Tem que fazer fugir. Colocar esses balesteiros aqui pra atacar esse maluco aqui. Ele cercado não dá conta de atacar todo mundo, não. Aqui atrás tá morrendo já. Mesmo que eu perca... Opa! Vou matar logo. Vamos acabar com esse maluco aqui. Ele é amigo do outro? Não é amigo. Então se a gente matar ele no duelo, não tem problema. Se a gente matar ele na porrada, não tem problema. Ó, tá fugindo. Tá fugindo. Opa! Tamo ganhando aqui. Hum, vou acabar com ele. GG, mano. Caramba. Será que eu consigo matar ele? Não consigo. Ele não vai morrer. Ou ele vai morrer? Eu acho que eu consigo. Dá pra matar os dois generais. Boa, derrotamos. GG. Caramba, conseguimos, hein? Isso prova que unidades mais poderosas não significam essa vantagem toda. A formação, o círculo ainda é superior. Aí morreu. GG, mano. Os dois generais. Caramba. Vitória heróica. Olha só. Ele vai me servir. Eu vou utilizar ele. Esse outro aqui. Eu não sei se eu coloco pra me servir, não. Olha. Vamos colocar ele pra servir a gente. Pronto. Tomei do salsal. Tomei do salsal. Eu tomei do salsal. Os melhores soldados dele. Perdeu o salsal. Hehehe. É. Vamos continuar dando upgrade aqui. E cadê? Nossos convidados. Depois eu coloco eles pra servir um exército aleatório por aí. Talvez eu coloque o charro. Eu tô sem grana. Mas talvez eu coloque ele pra servir com esses caras aqui. Uso eles contra o próprio salsal. Vai ser bem escroto fazer isso. Mas vai ser interessante. Eu quero ser atacado no campo de batalha. Não vou atacar ninguém aqui, não. Sobrou grana? Não vou fazer nada aqui. Porque senão prejudica a ordem pública, né? Tô fazendo coleta de imposto em alguns lugares. Só pra ter o que fazer. Aqui. Não, aqui eu não vou fazer imposto, não. Aqui é muito... Muito isolado pra fazer... Pra fazer outras paradas aqui. Jalzi. Acho que é bom fazer... Vamos fazer imposto aqui. Eu não quero entrar em guerra com os selvagens, mano. Eu tô bem receoso com os bárbaros ali. Talvez eles entrem em guerra com a gente. Talvez não. Vamos lá. Eu queria muito pegar um machadeiro de elite. Mas o jogo não deixa. O que eu preciso pegar primeiro aqui? Pra pegar isso aqui. Eu preciso vir pra cá, né? É, eu preciso... Olha que sacanagem, mano. Eu preciso vir pra cá. Que aí eu venho pra cá e consigo pegar isso aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos passar o turninho. Ninguém mais consegue andar. Só o gordão. Mas o gordão tá... Fazendo um cerco aqui. Vamos passar. Emboscada falhou? Ué, mas vocês atacaram a gente? Que idiotas. Não vou capturar essa mulher, não. Vai embora. É rival meu? Executa. Vamos lutar no campo de batalha, mano. Simbora. O tirano versus os oprimidos. E... Vambora. Faz a formação aqui. O donjo vai junto com os inimigos. Com os cavalos, né? Tem reforço chegando, mas a cavalaria por si só vai arregaçar. Vamos até acelerar aqui. Vambora. Eu não vou deixar fugir. Eu vou acabar com esses camponeses aqui. O donjo é muito forte, galera. Olha isso. 37 de dano. Olha essa habilidade aqui. Reino de terror. O cara é muito roubado, mano. Eu acho que ele duela com qualquer um. Ele mata qualquer um. Tanto que ninguém quer duelar com ele. Dá medo em todo mundo. Sobe aqui com a cavalaria. Caramba. Todo mundo fugindo. Agora dá pra ver com quem que o Lubu aprendeu. Agora dá pra ver com quem que o Lubu aprendeu a ser escroto. Pá ensinou pro filho, velho. Pá se fugir aqui. Acho que não tem como, mano. Uma cavalaria ficou presa ali. Duas já ficaram presas. Ah, uma saiu mais ou menos. Beleza. Vamos acabar com quem conseguiu... Com quem conseguiu fugir da gente. E aí, ficou preso aqui, maluco. Você vai morrer aqui. Ainda bem que ele é forte. Porque ele vai morrer. Ninguém quer duelar. Tudo cuzão. Sério que esses caras não tão fugindo, mano? Aê! Que isso que demora? Capitão dos turbantes. Vou botar pra fugir também. Ah, eles são bem fracos. Mas... É melhor não deixar o Donjo brigar aqui, não. É melhor a gente ir pra cima do... Ó! Nossa! Ah, caí do cavalo. Putz, aconteceu que eu não queria. Caí do cavalo com o gordão. Aí é foda, né? Agora fica aqui pra sempre. Já era. Agora já era. O gordão vai ficar lá. Agora o gordão vai ficar aqui lutando pra sempre. Não tem mais como sair daqui, não. Vamos usar dano corpo a corpo aqui. Ele vai morrer, o gordão. Ele vai acabar caindo. Ou a gente vai matar todo mundo. Ah, meu Deus do céu. A mulher quer duelar... Ó, o cara quer duelar comigo. Pronto, aceitei duela com geral aqui. Quer duelar? Vamos duelar. Quer duelar? A gente duela. Cavalaria nos flancos pra pegar aqui. Quer duelar? A gente duela. Tem essa, não. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Charge aqui. Será que a gente vai perder aqui, né? A gente não vai ganhar, não. Ih, o Don Ju matou o cara aqui. O gordão é muito forte, cara. Ele é simplesmente insano de forte. Vamos atrar com esses camponeses aqui. Charge aqui. Duelo de novo. Vou matar mais um. Ele é forte por causa da espada dele, né? Que causa quebra de armadura. É ridículo. Ela vai morrer, coitada. Sorte que, por ser amigo e rival, no caso, né? Quando ela morrer... Quando ela morrer, por ser amiga e rival, o... Alguém vai ficar puto. Beleza. Geral entrou em frenesi. É o que acontece quando o amigo morre, né? O Don Ju tá ganhando duelo aqui. Nossa, matou. Corre de mim. Corre do gordão. Corre do fim. É o seu fim, maldito. Duelo. Duelo. Vou duelar com essa mulher aqui. Eu vou acabar com todos os comandantes deles, que aí a gente garante essa vitória aqui. Embora seja um problema lutar contra esses machadeiros deles, né? Os caras são imortais, mano. Isso me irrita profundamente. Vamos lá, vamos dar mais dano aqui. Nossa senhora, olha ele batendo. Esse gordão é muito forte, cara. Para de tomar chute. Só chutão na cara. Só kick in the face, mano. Pronto, charge aqui. Ele vai matar ela mesmo? Aí é foda agora. Ah, ele vai matar. Acho que ele mata ela. Ela não vai ter dano para finalizar ele, acredito. Olha isso, mano. Cinco proponentes. Os caras não morrem. Talvez uma retirada do duelo. Vença ou não vence, doido? Você tem mais dano que ela, cara. Não é para você perder. Puta merda, mano. Não era para ele perder, não. Vamos matar ela. Mata esses machadeiros aqui. Mata aqui. Termina de matar esses caras aqui. Esse jogo é insano, né? Eu odeio essas unidades dos turbantes. Elas são as piores unidades do jogo. Morreu. Conseguimos. Meu Deus, cara. Sobrou um só. Dois. Filho da puta, morre. Aê, morreu. Caramba, que... Ai, que raiva, mano. Eu vou executar todo mundo. Eu sou o tirano. Olha isso, velho. Filho da mãe, me tirou a ordem pública, o Salsal. Puta merda. Um monte de... Um monte de problema aqui, cara. Por causa do... Dessa trama engenhosa do Salsal. Tô com menos ordem pública. Um monte de canto. Vitória incontestável. Vitória incontestável. Me dá. Meu território. Obrigado aí. Eu quero seu cavalo. Deixar de ser babaca. Beleza. É nosso. Volta a ser comandante. Tom Joe. Aqui é nosso agora. Não tem mais turbante enchendo nosso saco. Vamos fazer uma província de produção de comida. Que vai dar dinheiro pra gente. Dinheiro de comida. Vamos. Cadê? Cadê a pessoa? Caramba, mano. A pessoa que tem que upar nunca aparece. Vamos pegar disciplina também. Pronto. Então tá. Cadê vocês? O Lubu já tá aqui. O Lubu não tem pena não, irmão. O Lubu não tem pena. O Lubu não tem pena. Perdi bastante unidade aqui. Morre. Pronto. Tô acabando com todo mundo que tá na minha frente aqui, mano. Vamos pegar o galinho. Que dá reposição pro exército. GG. Cadê? Não. Pro exército daqui de cima. Esse daqui a gente vai ter que atacar. A gente vai ter que atacar a cidade aqui. Mas acho que eu consigo atacar. Não consigo. Nossa, que jogo... Tá bom. Beleza. Próximo turno eu tomo pra mim aqui. Vamos vim cá pra baixo. E a gente pega os malucos aqui do outro lado. Morreu. Aprendi a deixar de ser trouxa. Tá atacando meu território igual imbecil. Quanto maior fica o nosso império, mais difícil fica de jogar, né? Eu sempre... Eu sempre fico... Eu desgosto do Total War. Quando chega nesse momento aqui. Que o império fica grandão. Mata. Pronto. Zanjou. Zanjou. Olha isso, cara. Esse cara é mais fraco, não é? Nossa, cara. Eu tenho que atacar o Zanjou e acabar com ele. Filho de uma puta, velho. Para de fugir. Aê, vitória pírica. Eu vou lutar com você, Malu. Zanjou, eu vou acabar com você. Eu devia ter matado você há muito tempo. Vambora. Ok. Vamos lá, Zanjou. Eu vou dar uns tiros em você, meu camarada. Nível 5, nível 6, nível 7. Ele é bem forte, né? Pelo que eu tô vendo. Ó, o cara já... Alguém tacou fogo aqui, mano. Alguém fez merda aqui, galera. Será que eu consigo acertar flechadas nele aqui? Ou vai pegar em outro lugar? Eu vou mirar nesse cara aqui. Porque... Nele parece que a árvore vai atrapalhar. Ué, usou ou não usou, filha da puta? Mas não vai usar não, cara. Usa habilidade, Malu. Vai usar ou não vai usar? Nossa. Teu bastante dano, hein? Será que a gente mata esse cara aqui agora, cara? Fugiu. Vou mirar no Zanjou. Lembrando que a balista do... Do cara é a mais forte do jogo, ó. Ó o dano, cara. Quase matei o cara. Eu quase matei o cara com a balista. Balista não, né? Balestra. É... Besta. É besta ou é... Balestra. Meu Deus do céu. Ai, cara. Eu tô assassinando as palavras aqui. Vem pra cá. Vamos ficar bem longe dos inimigos. Pra poder dar uns tiros nos caras. Dá uns tiros. Quem é que precisa de arma de cerco quando você tem... Unidades extremamente roubadas? Eles têm Arautos do Céu Amarelo. Essa unidade é tipo a... É tipo o... O Imortal lá, que não... Que fica lutando pra cacete. Vamos derrubar o Zanjou. Acho que ele morre agora. Vai, maluco. Nossa, que... Que zoado. Vamos lá. Morreu. Beleza. General inimigo já se foi. Não tem mais o que fazer aqui, não. Acho que... É até humilhante, né? É até covarde da minha parte matar ele assim. Mas fazer o quê? Os turbantes, eles são escrotos de imortais? Era pros caras serem morridos há muito tempo. Os caras tão até aqui. Eu vou aceitar. A força é similar? Não, não vou aceitar duelar com essa mulher, não. Não agora. A Zanjouan... Não. Peraí. Peraí, ela é forte? Não, eu não vou duelar com ninguém, não. Recusa. Recusa. Fica todo mundo na boa aqui. Já vai voltar o meu... O meu disparo triplo. Eu vou matar todo mundo. Você vai tomar, querida. Você vai tomar uns tirinhos na cara aí, ó. Detalhe da vida já. Faz a formação aqui pra repelir. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca pelas costas. Pra nossa cavalariazinha. Ataca aqui. Ataca aqui. Rugido. Daqui a pouco volta aqui. Voltou. Vou atirar nela de novo. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai. A excelência agora. Acelhenri, já está na o Olque. TreRight. ChuY. marble, cartão. Ré Gar voice. Des dépensas. Retalamento, não серьmité. Rocha. Tô conseguindo segurar muito fácil aqui. O foda é que eles têm algumas unidades que são peituda, né? Os caras... Esses machadeiros aqui são um problema. Mas o resto A gente tá conseguindo segurar Vamos vir aqui Vamos dar uma flechada nela Ela morre agora Acertei meus aliados Meu irmão, ela não quer ir embora Essa mulher Eu vou atrás dela Aqui tá foda, mano Aqui os caras não querem vazar também, não Ah, acabou aqui Já tá morrendo tudo já Maldito Cai no chão Tem 17 Vai morrer aqui Tá morrendo tudo já 8, 7 4, 3 Tá morrendo tudo Será que eu consigo acertar ela? Será que eu consigo sniper ela? Vamos lá Não para Pegou no amigo Puta merda Acho que não vai matar não Não mata não Ela vai correr Eu vou até finalizar Será que dá pra executar ele Ou ele vai sumir? Hum... Executa Ah, o exército sumiu Desapareceu o exército dele aqui Beleza Limpamos aqui a área De filhas da puta aqui Quem mais Quem mais pode andar aqui Pra lutar? Vamos vir pra cá Território do nosso Arquirrival Talvez a gente chegue lá No próximo turno, né? Vocês aqui Vem pra cá Pra borda Nossa Senhora Nossa Beleza Beleza Olha isso, cara Tá bom Vamos equipar Essa personagem aqui Com um item melhor E a gente vai ter que se preparar Pra fazer a próxima batalha Não vai ser fácil, não Ele tá com todos os exércitos dele aqui Eu vou ter que recrutar Uns caras mais fortes aqui Guardiões do portão O que é mais forte? Esse espadachinho Ou esse cara aqui? Esse aqui é mais forte Esse aqui é mais forte Vou recrutar só as unidades imperiais Elas vão ajudar a gente Na porradaria Contra esses caras aqui Caramba, mano Ele também tem, ó Protetor do céu Filho da puta Beleza Vamos ter que aguentar aqui Não nesse turno, né? Aqui a gente não vai Conseguir brigar, não Deixa eu ver aqui Não tem nenhum livro que ajuda Na hora de Atacar, não? Essa merda Acho que não tem nenhum, né? Vou pegar isso aqui Vamos atirar nele com esse arco aqui Cara Eu já tô até vendo, mano A porradaria que vai estancar Eu não consigo atacar por aqui, não? Ih, eu não consigo atacar por aqui, não Olha que jogo troll Eu consigo vir por aqui Mas eu não consegui por ali What a troll game, mano? Não tem nem como recrutar Que eu não tô na minha Eu não tô no meu território Deixa eu ver essa cidade aqui Ela tem uma guarnição bem fraquinha Esse meu vassalo aqui vai atacar Eu vou atacar junto Bom, acho que eu vou Encerrar por aqui, mano Não tem mais o que fazer nesse vídeo aqui Eu posso até recrutar umas unidades aqui Pra compensar esse exército aqui Fazer só lança E não me preocupar mais com Com besteira aqui Eu acho que eu vou fazer isso Bom, até o próximo vídeo Onde eu vou tá terminando de destruir esses inimigos aqui E a gente vai tá detonando os caras Eu vou reconvocar todo mundo que tá aqui Volta Todo mundo que tá aqui Don Joe Todo mundo Reconvoca geral E convoca eles lá embaixo Eu vou usar meus melhores exércitos Contra o Salsal Tudo que eu tiver aqui Eu vou usar Beleza, galera? Fui Eu vou usar meus exércitos Eu vou usar meus exércitos Eu vou usar meus exércitos Eu vou usar meus exércitos